Música Todos nós a gente tem uma relação assim de uma certa paixão pelo bambu desde pequeno porque é um material totalmente diferente e as crianças vão dizer normalmente já conhecem o bambu por uma vara de pescar ou uma pipa ou enfim, tem penil formas de você tomar contato com o bambu Eu morava no interior também sempre tinha passados de bambu mas eu nunca dava muito valor para isso quando já tem um pessoal que vai trabalhar comigo na função civil eles trabalhavam com o bambu e aí eu comecei a gostar achei bonito, achei interessante e dali para cá fui meio que deixando de lado a obra e a função civil e fui mais para o bambu O meu trabalho com o bambu começou ao longo do curso de exercício de aula na faculdade então eu fiz paralelo ao curso eu fiz um curso de bambu para desenvolver um trabalho de imobiliário envolvendo tentando unir a faculdade que a faculdade me trazia com esse curso paralelo também O bambu não é a panaceia não vai resolver todos os problemas da humanidade mas certamente ele vai ajudar muito no sentido de preservação das nossas florestas nativas Eu acho que a característica mais importante na época em que nós estamos vivendo é a de estarmos trabalhando com material de fonte renovável ou seja, o bambu ainda tem uma vantagem sobre a árvore que a árvore, eu posso plantar a árvore colher a madeira depois eu tenho que plantar outra árvore colher a madeira, o bambu não eu planto e vou podando e ele brota então ele é um material prontamente renovável de características ambientais fantásticas porque para a formação do seu tecido lenhoso ele captura o carbono poluente da atmosfera ele tem uma característica de sustentabilidade bastante grande que eu posso plantar em 5, 6 anos eu já tenho bambu para ser utilizado na própria região onde ele se encontra Agora eu procuro imaginar assim um bambu gigante do lado você tem a toça um poste saindo ali aquela mudinha, ela já vem com todo aquele diâmetro aí você vê aquela coisinha pequenininha duas folhinhas ali vai ser na terra vai ser naquele toleta desse tamanho aqui então em um ano no máximo o bambu atinge qualquer espécie que seja a altura total dele em um ano ele vai crescer 20 metros, 25 metros de altura um ano não tem outra árvore que faça isso você colhe e nasce de novo uma gramínea, como uma grama mas você tem que saber cortar essa grama você não pode cortar de qualquer jeito porque a planta vai enfraquecer vai tirar a luz dela ela começa pegando esses poluentes todos que estão liberados aí pelos nossos carros pelas chaminés das grandes indústrias e transforma isso tudo em material isso é fantástico uma lição da natureza como produzir um material ambientalmente amigável os chineses já usam o bambu há mais de 4 mil anos na China eles tem muitas áreas íngremes onde nenhum outro tipo de cultura poderia ser desenvolvida então eles plantam o bambu protegem o solo de erosão e ainda produzem a população pode colher o broto a população pode colher os comos revender então tem a função econômica tem a função social e tem a função ambiental quer dizer, o bambu tem toda essa gama de características então a gente visita na China grandes propriedades comunitárias que lá eles ainda na parte da produção eles ainda são comunistas e eles tem toda essa divisão onde tem um grande plantio e cada um cuida de uma parte e também nas beiradas vamos dizer, dessas florestas existem pequenas fabriquetas onde eles pré-processam o bambu as poucas fábricas artesanais que existem em Florianópolis de móveis de bambu e artesanato a matéria-prima vem toda de fora vem do Paraná, de São Paulo de Minas e a gente tem clima adequado aqui e solo, tudo é favorável para você produzir o bambu aqui e as pessoas não têm o conhecimento ou não têm o interesse em produzir esse bambu localmente a matéria-prima é bem difícil de conseguir hoje ainda se consegue um pouco mais fácil mas também não é tão fácil assim vende longe, é caro porque é muito frete é pouca gente que produz a dificuldade é que você não pode ligar para o depósito de madeira da esquina lá do seu Manuel, do seu Hans e pedir, olha, eu quero 5 cúbicos de bambu aqui cerrado em tanto por tanto não existe isso, não tem eu busquei em Santa Catarina achei uns produtores pequenos de bambu mas já fui atravessado então já entrou um atravessador então quem tem as fontes conhece os produtores de bambu já não mais divulga quem é porque existe uma falta mesmo e um consumo muito alto a arquitetura descobriu o bambu o paisagismo descobriu o bambu os artesões descobriram o bambu que é muito gostoso trabalhar faz menos sujeira mas ninguém está plantando então em determinado momento a gente vai entrar em colapso porque não existe bambu para consumo então a gente tem que cuidar quando a gente cuida de uma cadeia produtiva a gente tem que cuidar da base todo mundo tem no seu sítio uma torceira de bambu para os usos mais diversos mas não é aquela coisa profissional olha, o bambu realmente é uma planta maravilhosa realmente falta um pouco as pessoas sacarem isso que o bambu está aí que dá para ser usado ele está muito enraizado aqui na cultura de casa minha filha às vezes chega com um problema de pai, quebrou esse brinquedo aí conserta a gente conserta com o bambu então o pessoal já está acostumado aqui a ver o bambu como uma solução para tudo assim o bambu 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 Música